A WTF apresenta, com o apoio da Universidade Lusófona, o filme da MOVIE. A WTF apresenta, com o apoio da Universidade Lusófona, o filme da MOVIE. A WTF apresenta, com o apoio da Universidade Lusófona, o filme da MOVIE. A WTF engasgou e nem com a GAN o D-Street conseguiu ganhar. Perdeu a battle e as ruas para o Mr. Pakistan. O D-Street e os tropas decidiram que a rua já não era para eles. O Mr. Pakistan e o Kongit ganharam poder. Os putos são atrevidos, querem conquistar a rua ao Mr. Yu, o que tem os melhores capangas. Além disso, é o único que negocia com os mafiosos, o GAN que ninguém sabe quem é o chefe. Mas pode não ser por muito tempo. O GAN dos Pimpas acabou de chegar à Street e desconfio que não venha para ajudar. Não há lugar para todos. A guerra está prestes a arrebentar. As ruas que antes eram do D-Street agora são ruas rivais. Foda-se, estou farto de bosta. As vacas é vermelha ou é encarnado que elas não gostam? As vacas não cortem roxo. Agacha, 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 agacha. Chaval, tens-me uma certeza que é aqui o armazém, meu? Isto cheiro é boi a bosta. Ele é um profissional, não é isto? Escala-te. Está ali um gajo armado a guardar as armas. É ali. Deixa eu ver. Tudo escuro, não vejo nada. Chaval, mas para que estamos a fazer isto de dia, meu? Nos filmes não é à noite. Pode fazer isto à noite. Escala-te. É agora que o Mr. Yu está a fazer o deal. É agora que vamos buscar as armas. Ya, boys. O material é bué da bom. Os meus boys já estão a tratar da angariação. Podem dizer ao vosso boss, se ele quiser. A cena é dele. Ya. 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 Mas é bom, tipo, Iraque ou Estados Unidos? É que não é qualquer material bom que interesse ao chefe. É bom. É bom assim, tipo, do México e quê? Mas quando o material é bom, também não há carros racismos de onde é que ele vem, ya? Ya. 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 Bom, mas eu nem sequer devia estar a falar com vocês. O vosso boss, quando souber que vocês recusaram um business destes, vai haver drama. Ya. Sabes que as gajas só vêm no material de primeira, pôr. Sim, mas o chefe dá uma missão no estrangeiro. E nós não somos o chefe. O chefe é que é o chefe. E se o material não for mesmo bom, 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 o chefe vai ficar fodido. Ya? Ya. Se eu estou no deal é porque é bom. Sou eu quem dominaria. Mr. Yu. O Yu, Nico que dominaria. Ya. Ya. Ya, mas ouvimos dizer que há um novo Mr. que domina a área. E que até tem um braço direto muito forte. Isso é um boate, boy. Isso é um boate, buefa-telas. Vocês já foram ao cubo dele? Desculpa. Ao cubo? Ao cubo? Eu não fui, tu foste. Ele nem sequer tem bitches para representar. É, continua, continua. Ai, aí, irmãos é. Ai, mas já chega, pá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ouvi. Oh, puto. O que é que se passa sócio? Estás bem mais nigga, bro. Tipo, quando tu morrestes, o Mr. Pack precisava de alguém à altura. Eu tive que evoluir. Então nos meus lugares não pode morrer uma beca que vens logo tu a querer protagonismo. Mas vá, cague-se. Todos os lugares resolves isso. Agora vá. Ide. Ide chamar o Mr. Pack que eu preciso que eu me ajude. Vá. Eu? Ajudar o morto? Para tu vís e depois roubás o meu lugar. Para além de morto-vivo és morto-burro, pá. Poças. Jovem. Se preferires que o Mr. Pack venha a saber por mim, colherás a esconder das ruas. Já que sabes. Ui! Eu não tenho medo! Mas já, mas já. Podes deixar que eu vou falar com ele. Mas primeiro tens de me explicar esse mambo de Tares vivo e de Tares morto ao mesmo tempo. É o seguinte. Já, boys, avancem. Sem medo. Já aí vou ter. O armazém está protegido com guardas. Mas os meus boys tratam deles. Mas eu tenho de ir lá. Então se os teus homens tratam-me, porquê que vais lá? É que se calhar não sou assim tão bons. Mas... É como o teu material. Yeah. Nah. O material é bom. Está protegido a laser. Laser? Yeah. Não é para qualquer um. Podemos ir ver isso? Podemos ir ver laser? É que eu gostava de ver laser. Eu nunca vi laser. Nunca vi laser nem o mar. É que eu sou do interior. Yeah. Ele é do interior. Cacharia. Vou pensar nisso. Ok. Bora. Espera aí, puto. Espera aí. Espera aí. Fica aqui. Isto é uma cena boa e importante. Yeah. Isto é boa e importante. Até não podemos ir com estas roupas. O que é que tem, mano? Oh pá, estamos mitra casual. Não é isto que nós queremos. Yeah, mas estás fixe, meu. Não estou fixe. Isto não me favorece. Isto te faz... Te faz-te gordo. E achas que vais? Isto é uma cena importante. Temos que ir bem. Yeah, man. Diz que ele não tem lá a imprensa. Yeah, aquilo não tem lá a imprensa. Vambora. Yeah, não tem lá a fotógrafa. Bora, bora, bora. Pinhas, alas. Pinhas. Vamo-se. 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 Mister pá, aqui. O convite chegou e eu preciso muito. Vamo-se. Fiz o gás para esperar na sala. É, hoje é party. Vamo-se. Todos quietinhos aí dentro. Vamo-se. Pianinho, hein? Pianinho. Se tiver que bater palmas é só com dois dedos. Oxalá. Já está. Já escondido, armas e as guardas. Yeah, boa, boa. Liga ao Mister. Têm aqui os gás todos presos. Yeah, vai lá, buchete. Ah, que é? Calados aí dentro, hein? Não tem que telemozão, não. Fala a menos. Basta porque eu não quero matá-los, ok? Quero matá-los, quero. E com ácidos, hein? Diz ácidos. Só tenho MD, meu. Podemos avançar. Os meus boys têm tudo under control. Que barrete, boy? Então? Se ninguém vira a minha cara, não pode dizer que eu tava a roubar. Lamentável. Fács. Mister Paqui. Eu não sei como é que eu vou lhe contar isso. Olha. Primeira. Me tocas no mamilo. Estás a aceder? Segunda. São quatro e vinte. Preciso bazar. Eu também não vou demorar, Mister Paqui. Mas eu preciso muito lhe contar isso. É isso. É importante, pá. Mas... Vais contar ou eu tenho que... exceder à chapada? Olha. Vou contar mesmo. É o Bocas. Ele tá vivo e quer falar com o senhor. Tu drogas-te. Ele tá vivo. É? Isto é laser. Que bonito. Parece Natal. Se algum de nós toca no laser, isto rebenta tudo. O laser mata. Só prova que o material é mesmo bom. Então, se calhar, vou andando. Não te preocupes, boy. Eu domino as táticas anti-laser. Dominas? Domino. Só tens de me seguir. Confia em mim, boy. dirty mandela. Eu vou eu ir para aqui. Eu acho que osником vão. Cerca. 捐 coloca-te migrantes. That motherfucking Bombay suite Smoke all the pigs, my eyes bleed I'm going in charge of chicks Respect, isso é que passa a lase Boa breka, tovas morto? Sebena! Eu sei lá se está sebena. O que é que eu digo agora a um fantasma? Adeus, senhor fantasma. Simbora, por favor. Eu hoje estou muito chateado. Eu não sou uma boa companhia, nem nada. Eu não estou morto. Mesmo morto, não é? Eu estive no céu e eles eram uma outra oportunidade. Você está a falar a sério? Estou, por... Você viu Jesus? Eu não te não vi. Virei aquilo tudo até o encontrar. O que é que vai acontecer agora? Partiu a ditadura toda. Ei, pois! Oi! Larga o gajo que a tua conversa é comigo, hein? O tiro com o gajo teu. O que mandei, pá? Que merda de battle foi aquela? Não fui só eu. Vocês não rimaram? Pão. Pão. Um gajo anda aqui a dar-vos vida e vocês acham que só têm que respirar. Andam para lá a passar o tempo, a foder o planeta todo e a gastar o oxigênio. É isso que vocês andam a fazer? Seus ursos! Mas eu sou o Adolfo. Eu o trato das plantas. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Por favor. Por favor. Eu não quero morrer. Não. Eu não quero. Por favor. Por favor. Não quero morrer. Por favor. Não. Tens três dias. Se até lá não organizares uma battle de jeito, voltas para aqui, meu menino. Mas não é sozinho, não é? Não. É com todos aqueles com os quais tens um bevo. Que te vão foder os cornos. São migrantes. Tens que me ajudar. Me ajudar no quê? A organizar uma battle. A organizar uma battle? Mas você acha que eu consigo rimar? Está-me a ver com cara de rima? Epá, não. Entompe. Mas escuta. Tenta que o District entre na battle. Entrar numa battle? Por que é que não tenta você falar com ele? Claro que eu tenho uns bifes com o Gasmo. Ah. Mas normalmente os fantasmas não transportam bifes. Transportam a alma. Não é? Não transportam esqueletos. Não transportam bifes. Transportam a alma. Além disso, o District já não é o mesmo District. Depois da battle nunca mais foi o mesmo. Ah. E tu? Já não és o Don Cristo? Don Cristo e o District morreram no mesmo dia que tu, ok? Estou fúdido. E agora, o que é que eu faço? Eu preciso que alguém entre na battle com o Pakistano. Mr. Yu. Não vou atirar assim o meu puto aos lobos, não é? Então, não sei. Soce, eu dou-te tudo o que tu quiseres. Só tens a organizar essa battle. Dá-me tudo o que eu quiseres. Tudo. Ah, é? Então eu acho que consigo ajudá-lo. Sabe, eu conheço uma rapariga que é tipo... ... Ah, que bom. Curteste o laser? Está a vista do movimento, aquela... Ah, Gandalf move. Respect, boy. Ah, muito bom. Viu a cena. Muito bom. Ah, achei que era outros meus boys a carregar em um mambo. O quê? Carregar em um mambo. Mambo? Ah. Mambo. Por que não achas, boy, os tramos de estar aqui escritas armas e depois os gajos me atem bem barbas? Ah, men. Já tinha pensado nisso. Devia estar aqui tipo lanchos mistos. Estás a ver? Tipo mini pão de leite. Ai, 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 ai. Mini pão de leite com fiambre. Pão de descobertos. Mini pão de leite com queijo. Bolo de mármore. Mini pão de leite com paio. RC Cola. Mini pão de leite com presunto. Lartes. Mini pão de leite com batatas. Rissóis de camarão. Olha, mini pão de leite com rissola. Mini pão de leite com tofu para os meninos macrobióticos. E há torradas ou calhas. Mini pão de leite com abóbora. Mini pão de leite com cocó. Não, mano. Se já provei não é fixe, hein? É lá, mas basta de com mistério talino. Estou sim. Boa tarde. Fala ao Cristóvão. E quer que posso ser útil? Ah, olá. Tudo bem? Sim. Estou a ouvi-lo perfeitamente. Estou com o Sr. Bocas. Não, eu já não estou com ele. Ele veio ter comigo ainda há bocado. Sim. Eu agora estou à procura do distrito. Sim. Eu preciso saber urgentemente onde é que está o Bocas, pá. Mas ele não combinou nada contigo. Não sabes de nada. Sim. Se sabes alguma coisa, me avisa. É importante. Eu estou aqui numa situação complicada. Quê? Mas hoje? Está fixe, então. Obrigado. Está fixe. Oui, Mr. Paki. Acredita em mim. O Bocas está vivo. Achas, meu? Se o Bocas estivesse vivo, a primeira coisa que ele fazia era falar comigo sós. Oui, acredita em mim. Ele está vivo. Se estás com dúvida, vai só no bar hoje à noite. Eu vou. Mas se estiveres a mentir, espete-me uma cabeça no cu do lama, meu. Juro, por sangue de Cristo, agora tira só esse mame daqui, pá. E aí? Já sei quem são os gajos que morderam o isco. Um deles domina aqui a zona, um tal do Mr. Yu. E o outro? O outro é comprador de mercadorias. Também dizem que é dos melhores aqui da área. Hum. E quem é que a gente vamos atacar primeiro? O mais vaidoso. É só começar a elogiar o gajo e ele passa-me a informação toda. Podem dizer ao chefe que amanhã já temos um deles. Falou. Esta é a boa da história, mas não é dos bons. Os pimbas prepararam uma cilada ao Mr. Yu. O armazém com o Mr. Yu roubou é deles. E deixaram-se assim roubar. Hum. Primeiro, eu já nem entrei em battles. Estás a ver? Depois, eu nem sequer cortia do gajo direito. Então, e o gajo morreu. Acho que agora vou estar a fazer uma cena que eu não quero. Por causa de um morto que eu não curto. Fiquei mais calmo. Fiquei mais burro, boy. Correto. Mas se entrares na battle, ele pode voltar a viver ou não? Ah, já. Ele pode voltar a viver. Mas tipo, se eu entrasse na battle, era para os matar. Todos. Também não ia fazer isso ao gajo. Estar a morrer antes de ressuscitar. Foi, coitado, dando-me a onda. Veja. Tu não podes entrar. Faça favor. Desculpe. Mas ela está comigo. Olha, quero ver a minha identificação. Não, não, deixe de estar. Pode-me explicar porque é que não posso entrar? A casa está cheia. Eu não lhe vou ocupar o bar todo. O seu cabelo ocupa muito espaço. Desculpe. É que ela até tem grifo. Não tanto como eu. Desculpe. Se quiserem entrar, se não saia da fila, faz favor. Qual é o problema? A casa está cheia. Elas estão comigo. Não. Estou fazendo uma coisa de rir? O que? Nada. Não. Um gajo quando perde a moral, tipo, pronto, treme. Esquece. Na street é assim. A cena quando sai, tipo, já não entra. Foi o que ela disse. Você traga-me, mas é um copinho de leite, ok? Leite? Sim. Aquele líquido branco e espesso que quando vamos engolir fica sempre aqui um bocadinho nas bordas. Foi o que ela disse também. Copinho de leite para a princesa. Está a sair. Atença. Tudo bem? Queres que eu te apresente aquele peixe? Jasmine. Não é, piboy, caga nisso. Estás mesmo diferente. Mas quem é que vem ali com a Júlia? Quem diria, né? Dizem. Como é que tu te chamas? Fofado. Fofado? Fofado. Dou de dolores e fofa porque assim me considero. Oh, fofado, eu acho que vou ali beber alguma coisa, tá bom? O que é que tu queres beber, pequena dama? Vocês estão por minha conta? Na banca? E tal. Vamos abrir a pista. Eu não vou deixar que ele fique ali agarrado adjunso. Não vou! É o Miss Ayou, boy. Vais fazer o quê? Se fosse contigo também deixavas? Deixavas? Se fosse antes, claro que não. Mas agora... Agora é diferente, boy. Também é para evitar esse tipo de cenas que eu não tenho dama. Eu vou lá. Que gás é teu pai? É teu pai. Estás assim a espigar com uma tropa. Daí, boy. A mãe dele foi uma das muitas a quem o Mr. You cantou uma das suas cantilhas. Foi um dos gás dele que me contou uma noite que se entornou aqui toda. Cala, tu é mesmo pai? Pai? Não. Era bem grossa a mãe dele. Vai haver merda ali. Você tira as mãos de cima delas, está a ouvir? Mas quem és tu para me diriges a palavra, boy? Ai, não. Não posso, é? Eu já venho a iar? Não, não pode. Ela amanhã tem escola. Tu tens que vir embora. Tu tens trabalhos a fazer. Tu tens trabalhos para fazer. Tu tens um minuto para dar o baza. Também eu vou dar. Vais dar? Vais dar? Quando tiveres barba, se calhar. Ficaste triste. Vou ligar à tua mãe para te vir buscar, se calhar. Oh! Mãe não, ah! Mãe não, ah! Mãe é mãe. Mãe é do peito. Ia bem, este é dos grandes, meu. Não tripa. Mantém postura. Pite-a rosso. Quem vai resolver isto é o chefe. Ah é? Quero ver isso. Ah, e agora? Onde é que está o vosso chefe agora? Para fechar o VAR, hã? Ah, e agora? E agora? Anda lá. Manda lá disso. Oh, grandilhão. Olha aqui para baixo. Olha. Agora já está. Vai, vai, vai. Agora é tudo. Então checa. Checa. Movimento. Checa. Acelerado. Chego lá e digo... Digo cenas. Não rir, hã? Não rir, não rir, hã? Não rir, não rir. Não rir. Stop laughing. Não rir. What a cheque. Você não é queira? Você sabe eu da Chequilandia, de onde eu vim. Digo. De outros. Dois. 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 Este bife já não é meu Que gay Não curti nada desta cena, boy Calma, já passou Também não estavas à espera com o outro Não é isso, boy, não é por causa disso Estou chateado, é com o Pac que veio-me, tipo, salvar Foi que nunca foi o meu tropo Agora está-se a meter assim nas minhas cenas, boy Mas o Pac que até foi fixe Se não fosse ele Se não fosse ele, o quê? Se não fosse ele, ia ser eu a amassar o outro bacana, boy Fónix Não, também que encravei Mas também não ia estar encravado para sempre Ias ver, mais tarde ou mais cedo Ia-me sair ali uma dica O gajo nem sabia onde é que ela vinha Tu és bom Quando foste tu, já, também me fui lá a meter nas tuas cenas Mas tu és meu tropa, boy Obrigado Tinha de ir lá, fogo Ainda por cima o careca a dizer aqueles mamos do teu cota, ok O careca disse o quê? Também aquela cena, tipo Já, está bem que eu não sou nenhum psicólogo Nem nada, né Mas também consigo perceber Que seja fedido para ti também ter um pai assim, né Tipo, até deve ser por isso que tu és assim mais quê Mais crominha, ok, né Tu estás a dizer Com o misterio, é meu pai É tão bom, mas não o viste Não Não vi nada Estás à espera de alguém? Estava Mas agora já não estou Queres acompanhar-me lá em seguida? Isto é o meu respeito, não é? Então devias ter cuidado para não perder O meu chefe não gostou nada de saber quem é que roubou o armazém Eu quero falar contigo amanhã de manhã Pois, mas é que eu não sou o chefe Quer dizer, eu sou o chefe Eu era o chefe, mas adoeci e depois tive que meter baixa e deixei de ser o chefe Posso ser chefe noutras coisas E para além disso o meu chefe também não vai a reuniões Dizem que vocês são os melhores compradores da zona E o meu chefe tem um negócio para vocês Pois, mas é que eu nem sei do que é que tu estás a falar Porque eu não roubei nada Eu nem sei o que é que são lasers Sabes sim Mas olha Eu gostei de ti E também quero falar de negócios contigo Mas só depois de falares com o chefe Vá, pá Tem um pouco de graça Quero que prepare o encanto da sala Não gosto de o ver assim Sete aqui, meus chefe de erros Ainda pensei que fosse verdade Eu teria-te na minha esperança Mas quer que eu Tu te cales Quanto a trip for vidings Get out of my space Preciso mesmo pensar Merda do preto vai-me pagar Perdição Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Olha, ouvi dizer que o Bocas está vivo. Ressuscitou, queres ver? Olha, e não ouviste dizer que ontem o teu amigo disse tri tem que as golas outra vez? Então eu não ouvia, estava lá. E também vi que o vosso chefe não teve resposta. Pro mister Paki. É, não teve resposta porque o rádio ficou sem pilhas. O Miseru também ficou sem pilhas, não foi? Deixou-vos agarrados. E eu a pensar que vocês tinham lá os vossos deles. E tínhamos. Tínhamos, mas se calhar já não vamos ter, porque há uns outros conectos que... Epá, não interessa. Vá, dá-me lá isso. Está afiada. Não se dá as facas assim? Sim. Vou tirar. Bom trabalho. Acorda, pá. Eu não disse que era verdade, não está aí o Bocas vivo. Seis uma batata, estás assim com mau ar. Não, obrigado. Como é que o Mr. Paki foi capaz? Já estive sempre do seu lado, pá. Eu deixei-te com grande companhia, meu. Não sejas maricas. Essas coisas são perigosas. Elas têm formigas aí dentro e depois, se alguma me entrar pelo ouvido, pumba, foi-se o meu cérebro. Então já sei o que é que te aconteceu ao cérebro. Não tem piada. Isto não pode ser assim, a balda. Não pode, não pode. O esquema não falha, boys. É tudo em Quanzas. A moeda do futuro. Eu e o vosso boss sempre fomos sócios. Pois do que aconteceu ontem? Perdeste o respeito. Deixaste o chefe sozinho. Perdi o respeito. Ya. Perdi o respeito. Ya. Perdi o respeito. É pá, sim! Eu nem me meti, boy. Não ia dar confiança àquele puto. Pois, mas não foi isso que ele achou. Ele é tão teve resposta para o puto. Se me tivesse dado a dica... É. Então quando quiseres fazer outra vez negócios com o nosso chefe, ele chama-te. Prefiro que me dê a dica. Então ele vai dilar depois com quem, hein? Sou eu quem domina a área. Os business que valem a pena são comigo. As coisas mudam. Ya. Mas ele vem ou não vem? Ele vem. Eu posso garantir que ele vem. Põe, qual o plano, chefe? A gente vai cair em cima da direto e roubar o nosso material. Aquilo era um risco. Para saber quem é que aqui no bairro tinha peito de entrar aqui e roubar-a. Mas quem tem peito vai deixar de ter peito, né? A gente vai lá e rasga, tirar mamilo, tirar tudo, ficar o vídeo aberto, né? Não, isso depende. Depende da utilidade que possa ter, hein? Mas que utilidade é que esses caralhos têm? Que utilidade é que esses gajos têm? São burros como tu, ouviste? Percebeste o meu português. Burros como tu. Nós precisamos saber quem é que manda aqui, é? Quem é que é dos negócios? Poxa, Foma. Se eles roubaram a gente, a gente vai fazer negócio na mesma? Claro. Assim ao menos sabemos que estamos a fazer negócios com os que mandam. Mas isso é por enquanto, hein? A gente precisa de saber como é que estes maganos se organizam. Quem é que está na área? Quem é que domina a cena? Quem está na área é o Exébio, sempre. Na área não falha um botão. O rapaz, então, aonde você está falando só bem? Está calado, calado, velho, calem-se! É pá, eu preciso de organizar uma battle em três dias. Dois agora, senão morro. Morres? Mas morres, morres. Faleço, meu. Quem é que disse isso, pá? O deus do freestyle, meu. Esse gajo está todo queimado. Mas eu estou mais. Sabes uma cena? Não vais morrer, manegas. Se é um battlezinho que ele quer, um battlezinho que ele vai ter. Sabes o distrito? Ontem te ficou-me a dever uma. Fale com o gajo. Disse ao Cristóvão para falar com ele. Mas esse gajo é um pataqueiro, meu. Você acredita nele? Ao menos falou com ele. Não sei. Não sabes? Tu vai saber, pá. Então, e como é que é? Estás aí sozinho ou...? Estou, queres te sentar? Ah, népia, agora não dá, tipo. Vinha só ver se não estavas aí com o motropa. Estás a ver como ontem te vi com o gajo. Tipo, pensei que... Putnerve! Como é que é, Júbis? Estás bem? Bom dia. Bom dia para ti também. Já estás a trabalhar? Já, olha, estou aí no Bulls a vender as minhas enciclopérias. Sabes como é que é? Já ouvi dizer. Já, poeira gente manda a criticar, mas não. Vou manter mesmo a postura. Pois é, Sr. Bucas. Eu não sei se vou conseguir convencer o Narapelo. Já não é o mesmo distrito de Era I used to know. Agora trabalha e tudo. Oh! Trabalha? Perdeu boé a moral. É verdade. Oh, mas ele não tem que ser distrito. Basta ir à battle. Como assim? A Tons. Perde e pronto. Estou-me a cagar. Eu não concordo muito consigo, Sr. Bucas. Eu peço imensa desculpa, mas não, não, não. E tu? Desiste assim? Querias tanto a miúda aqui? Já não queres? Isso é outra coisa que eu também vou ter de esquecer. Oh! Não esqueci nada, mano. Eu combinei com a miúda aqui. É tu. Estás a falar a sério? Tu? Vai lá ali. Oh, Sr. Bucas. Aquela não é de Júbis. Oh, não sabes que tinha que ter esse nome. Só sabes que ela tinha que ter... Você enganou-se. Oh, é fude-se. É fude-se não. Eu não preciso desta rapariga para nada. Se não a queres, acho que o distrito entre na battle. Se não, ela é tua. Para sempre. Oh, Fafado. Como é que é? Fado é o Cris. Cris, Fafado. Tenho a mostrar que vocês vão estar muito bem no futuro. Então não vamos. Tão fofo. Com o rostinho de ecrã. Vou almoçar agora. Queres vir comigo? Pois eu agora não posso. A minha mãe está à minha espera. Fez aquele empadão que toda a gente gosta. Fica para uma próxima. Distrito! Como é que é, meu puto? Estão em novidades? Pá, novidades. Olha, ouvi dizer que o Misteriu anda a tentar descobrir quem é que são lá os gajos. Querem negociar lá com o chefe do Boinas e do Raminhos. E também apareceu aí uma gaja. Que inépia, boy. Não quer saber desse tipo de mamos, dredo. Só se não queres ver porque é que perguntaste para o atrasado mental? Não, tu é que só tens novidades mesmo podres, tipo. Dessas não quer saber, dredo. Olha, mas devias. Pá, se tu os deixas a street, o Misteriu vai ficar bem forte. Isso pode ser mal para todos. Não, puta, eu estou fora. Mas, já, esse Misteriu anda filhado a puta. Não, 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 não. Não, 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 não. Quem é que nunca falha? Os meus konects. Já sabes onde foi o gaj, boy? Já sabes quem é que fez o bise? Já, foram aqueles bimbones que a gente deu a boca ontem. O gaj está lá agora. Essa informação foi homologada. Checaste, tá certo? Já. Essa é a armazenha daqueles chalhões que tu disseste acabaram de chegar? Correta-se. Então está na hora de fazer uma visita oficial boas-vindas a esses maitres. Já? Já. Já? Sim. Já. Já, já. 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 Bora. Bora. Já, já. Já. Depois vou lá ter de bike. Sabes que eu sou africano, não é? Sei sim, senhor. Tenho sangue quente. É a africanidade a vir ao de cima, não é? Consegues imaginar o paraíso de todos os homens? Eu. Nem consigo ver bem o potencial que tenho à frente. Pois eu também não. Por isso é que uso óculos, não é? Um homem que me faz rir consegue tudo de mim. Até posso pensar em casar. Vou fazer uma muamba de canela. A minha cena é mais carne porca à lentejana. Uma muqueca de especiarias e leite de coco fumado. Força. Eita. O que é que estás aqui a fazer com ela? Che, tu conheces eu. Como é que nunca apresentaste-te, grande amiga? Não esperava isso de ti. Olha, nem eu. Qual é o interesse? Todo. Todinho. Cada vez me desiludes mais. O que é que eu fiz, Jússia? Olha, vai-te embora. Simplesmente tentar ajudá-la. Podes ir embora. Deixa-me explicar. Cristóvão. Vai-te embora. Deixa-me explicar. Vai-te embora, Cristóvão. Deixa-me explicar. Eu não quero falar contigo. Vai. Vai-te embora. Nem penso que vais sair daqui. Deixa eu ir. Che, como é? Tu chegas aqui e mandas ele embora. Quem é que tu pensas que era para mandares para o Zil? Por favor, acredita. Eu estou a fazer-te um favor. Qual o favor? Não te cometas com ele. Com ele, não. Mas o que é que isso te interessa? Estás interessada nele, é? Achas. As miúdas estão nesta história para arranjar confusão. Claro, o costume. Aparentemente, todas gostam do mesmo. E não gostam umas das outras, por causa disso. O que é que se passa contigo, meu? Não se passa nada. Não se passa nada, não, boys. É que se passa alguma cena, vá, cosplá. O que é que foi? Para de ser estranho, Sosso. Não é isso, Dredd? É que há bocado ainda vi-te ali com um gandapês. E agora estás aí todo triste, todo... Então, man. Ela mete um boi medo. Parece que me quer comer. Claro que quer comer, Sosso. É essa a ideia, né? Pois, eu não quero morrer, está bem? Tu viste o tamanho daquilo. Aquilo começa na cabeça e faz aqui uma tridimensionalidade gigante no peito, que depois, quando passa a panca, eu olho e penso. Fô, tanta carne para uma pessoa. É que é a minha mistra. Até parece que estava a ver. Fô, o Bocas enganou-se. Eu pedi a Jubesfield e o Mestre. E agora diz que tu não participares na Beto, vou ter de ficar com ela para sempre. Oh, puto, olha, men. Ao menos morres de barriga cheia, hein? Ah, nem tens que agradecer aqui. Para que é que eu hei de comer da panela se nem consigo comer do prato, nervo? Tred, deixa de ser manso, boy. Fogo, levas com a enciclopédia nessa cara, boy, vir-te duas vezes. Então, mas agora não estás assim por causa de uma dama? Fogo, isso é bué da fajajas. Não, fajajas não. Eu nem gosto da fofador. Oh, puto, as bacanas servem para um gajo, tipo... Ya, estás a ver? Tu tens de cagar nessa conversa do amor e que é que só serve para lixar um gajo, dredo? As palamas não. Não, papo, você vai me mostrar bem do pé. Vamos lá. 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 Bela recepção, não é? Sabes que eu só venho a receber as pessoas que me interessam. Estás sozinho? Conheces que eu vi sozinho. Não devias acreditar em tudo o que te dizem. Está descansado, podes confiar em mim. Anda. É o meu chefe. Parabéns. Obrigado. Nem qualquer um consegue passar em nosso sistema de segurança. Ladrão dos bons, isso a mim agrada-me. Nós acabámos de chegar, mas viemos para ficar. Queremos fazer amizade com os poderosos daqui. Estes são os meus maganos de confiança, é o... E aí, busca a pé o Marival do Maranhão, já vê que é assim, tudo bom? Brasileiro? E é o... Queres ver que não sabes o meu nome, primo? É, o gajo da boa, não, primo. Como é que é, rapaz? Estás bom ou quê? Não dá-me em negócios. Sinto que vamos ser bons parceiros. Eu só gosto de andar com os maiores. Sou maior. Sou maior. É estúpido. É estúpido, meu. Ai, tal, porque quer ser o maior. As pessoas não têm nada que andar a ver quem são os melhores. Estúpido és tu, Dred. Como assim as pessoas não têm nada que andar a ver quem é que é o melhor? Se não fôs o melhor, perdes logo o respeito na street. E achas que isso é na descontra, Dred? Estás a dar para burro ou quê? Isso é que é estúpido, quer ser o pior. Não existe só pior nem melhor. Eu sei que parece estúpido. Ainda bem, ainda bem que sabes que parece estúpido, Dred. Fogo, então... Estou preocupado contigo, boy. Parece que não aprendeste nada daquilo que eu te ando a ensinar. Aprendi sim, senhor. Aprendi que não vale a pena andarmos sempre a competir. Tu já viste o que é que te aconteceu depois da battle? Tu agora até tens vergonha de falar com o pessoal? Oh, puto. É verdade. Estás a passar ou quê? Eu sei que nós somos tropas, mas tu vê lá, Ant. Estás a passar ou quê? Melhor parás aqui. Não estou curtindo esta conversa. Por sermos tropas é que eu digo o que penso, ok? Essa coisa de andarmos sempre a ver quem é o melhor faz as pessoas acreditarem que só algar para um. E depois ficam com medo. Pensam que quem não é o melhor é uma merda. E isso não é assim. Não. É como? Só porque eu e tu perdemos a battle não quer dizer que somos os piores. Somos os campeões? Tá, olha. Perdemos a battle agora somos aqui os campeões desta street, olha, para nós. Não, não somos os campeões aqui da street, mas também não somos os piores da street. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás com medo. Com medo, direito? Estás-te a passar ouviu. Estás com medo de voltar a fracassar? Frónix, parece que não me conheces. Achas que eu estou com medo, boy? Então, se não tens medo, porquê é que não voltas a enfrentar o Mr. Pakistan, não é? Oh, tipo, não é medo? É que o gajo, tipo, sei lá, também marca sempre as battles bueda longe do meu cubico, fogo, anda a trabalho, está aí para lá, não há transporte. Longe do cubico. Estás com medo. Oh, puto. Com medo. Estás-me a desafiar? Estou-te a desafiar? Estou. Estou-te a desafiar, nariz. Duvido, duvido que me desafias. Duvidas? Duvido do mesmo. Duvidas? Duvido. Então, olha. Oh, puto. Oh, cuidado com o que vais fazer, pensa bem. Pensei. Sou o Lorde destas ruas, comando com a minha cru, parece que sou do Brasil, ninguém me trata por tu. Conhecido por patrão, sou a Alteza ou Guru, mas como são vocês, tratem-me por Mr. You. Seja bem apreciado, chegou a mãe, mas eu explico, falei com o teu amigo, agora falo contigo. Tu? Sou abusioso e fazer algo com bom gosto. Por exemplo, uma festa, com música da que eu ouço. Ah, ele é leque, 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 pum-cha-cha, pu-pu-cha, pum-cha-cha, pu-pu-cha. Eu curto churros e curto circuitos nas luzes dos carros, seis dos putos. Sentiste-se ou o quê? O negócio é o seguinte, temos de ser parceiro, transformar isso numa feira é fazer muito dinheiro. É justo, começo a gostar mais destes miúdos, do que me ter enganado a vossa respeito ao bocado. Contem lá essa história, eu fiquei interessado, cheira-me que é o início de uma bela amizade. O quê? Vocês teriam mais sorte trabalhando com o meu boss, vamos mostrar àqueles cromos o que é que é bom para a tosse. Ah, e agora somos amiguinhos e na bocada era tudo rude, por isso é que não conto as palavras, o que conto é a atitude. Sou eu que vendo este burgenço, aquilo que ele vos oferece, a vocês façam grande apreço só porque você merece. O meu cabelo não é L'Oreal, este pigmeu é antissocial, se ele fosse mesmo leal, enviava um SMS com as fotos da Rita Camarnei, em Topless. Eu sei que era porrer, mas não vai-te a esquece, eu sou sócio do Porteiro, banho-te o nome na Guest. Em Coca Bar, eu vou-vos arranjar umas moças que vos acompanham nas colchas, reconhecem-me em todo lado, desde o programa do Coxa, ao cabaré da Coxa, não é trouxa. Então, Lute, o próprio merece ser nosso parceiro, talvez um dia a parceria enchece o seu mealheiro. E quanto às leis? Não dá, boy, fora se eu já te disse. Eu não sou mais distrito, já? Fogo, não insistas, boy. Já hoje o Cristóvão me tinha vindo com uma conversa de participar numa battle, ok? Disse que não, ô gajo, que é mou tropa, e vou estar-te a dizer que sim a ti. Achas, boy. Acho, eu não quero barro nenhuma. Nós também somos tropas, ou não? Não, dá aí, quer dizer, somos tropas, mais ou menos, bemos umas birras de vez em quando, daí até se temos tropas, tipo. Mas podemos a vir a ser tropas, Dred. Podemos vir a ser tropas, já, não estou a dizer que não. Agora essas cenas, puto, não são assim instantâneas, boy. Isso é tipo com o tempo, boy. Dred, olha bem, olha bem, ah. Tu viste, eu ajudei o Paki a dominar essa zona toda. Oi, parabéns, fora-se, muito bom, hein? Mas tu és forte, eu também sou forte. Nós dois juntos podemos dominar o mundo, pá. Estou só a olhar para o teu futuro, Dred. Está a olhar o quê, Dred? Eu não quero participar na vossa battle. Eu já perdi outra battle com o Paki, né? Tu viste, estavas lá. Já, e pela primeira vez eu, tipo, senti-me no papel desses putos que perdem as cenas, boy. E agora não me sinto com moral para participar nessas vossas battles nem nessas vossas cenas, puto. Não insistas, boy? NERD STREET, estás assim bem manso. Oh, manso não, ah. Calma, Wee. Primeiro quer dizer, dizes que és meu tropa, agora veio me chamar de manso. Oh, foda-se. Desculpa, boy, é tipo, hoje também toda a gente me está a partir a cabeça com essa cena, boy. Primeiro foi o Chris a dizer, tipo, para eu ir falar com o Paki. Calma, não podes ir falar com o Paki, Dred. Porque falaste com o Paki, és que és lá e dizeres, ah, estou aqui bem manso. Oh, manso, outra vez, oh puto. Calma, Dred. Oh, tu estás avisado. Tu estás avisado. Oui, estás aí aonde? Espera, pá. Oh, calma. Nós dois juntos podemos matar qualquer mister. Mister Paki, Mister U, um por um, Dred. Espera aí, pá. Então fiquei eu à espera que o mister Iusso fosse embora. Pensei que vinhas comigo. Olha que ias gostar. O que é que achaste o chefe? É muito boa. Muito boa pessoa. Aposto que é connosco que ele vai fazer negócio e vais ver. Mas não és tu que decides, não é? Sim, mas eu posso convencer o meu chefe. E assim é até uma forma de ficarmos mais parceiros. Eu e tu. Assim que o mister Iusso percebeu que os Pimbas queriam negociar com os mafiosos, foi lá a explicares que era com ele que tinham que negociar. Só não sei se os terá convencido. Eu tenho que mostrar àqueles Pimbas que é em mim que eles devem confiar. Mister, eles são bué manhosos. Eles nem têm swag. Eu estou-me a cagar para o swag. O mister não tem swag. Mister U não tem swag. Mister U tem classe. Mister U é clássico. Mesmo assim, já? Eu vou convencer o boss dos gajos, já? Já. Já. Eu acho que com eles nós conseguimos conquistar mais um mistério. Já. Pimbas famosos, mesmo que não façam nada, marcam bem ponto, já? Já, é mesmo assim. Eu vou tratar deste assunto e é agora. Já. Já. E agora vamos levantar e quero queixo. Já. Já. Ui, espera aí. Espera o quê? Ui, pensa naqueles mamos que eu te disse. Eu tenho conectos. Oh, puto, eu não quero saber, já te disse, boy. És mesmo boelo, pá. Como é que é? Olha, sabe, é que não apareciam. Oh, só saí do Bulls agora. Quis ver se arranjava lá uma cena para a minha cota, tipo. Ela faz anos, estás a ver? Então, o que é que lhe vais oferecer? Oh, vê lá se curtes. Aí, a minha cota curta destas cenas. Ou é o meu cota? Mas compraste? Achas, banhei num cubo. Não me quiseram comprar uma enciclopédia, tinham lá isto em cima da TV. Psst, banhei e ninguém deu por nada. Ah, não é por falta da TV, puto. Ouça mia, Nurb Distrito está de volta. Não estou nada de volta, boy. Não sou mais Distrito. Distrito. Já te disse, não sou mais Distrito. Sabes do Cris? Não, não sei do Cris. Eu sei que ninguém me chamou, mas também já estou a bazar. Ah, bom. Ué, vais deixar a loira virar-te as costas assim? É pá, eu qualquer dia passo. Fogo, não parece-se tu, ué. Isso é por causa do Cris. Alguém, ele é que não me larga, por causa do Cris. Ah, não te larga agora com estes dois peixes atrás dele. Duvido. Comigo vocês estão garantidos, boy. Logo vemos, eu ouvi falar de uns moços que prometem, os maganos são bons. O quê? Os putos? Os putos não valem nada. Vocês precisam de um parceiro à vossa altura, boy. Alguém com experiência. Alguém com conecte-se. Não é à toa que me chamam de Lord. E o Lord está a pensar devolver a mercadoria que levou lá do armazém? É que se é para conversar, a conversa começa já por aí. Não sei. Vou ver o que posso fazer. Posso tentar recuperar o material que já foi vendido. É comigo é assim, boy. O mambo nunca está parado. Está aqui? Pois está ali? Pois já não está. Pois voltaste, tá? Pois desaparece. É tipo fantasma. Bahia, não acredito em fantasmas. Desapareceu, volta a aparecer aí, né? Não é o Lord? Sim, sou o Lord. Mas então vai ser fácil. Depois disso, quem sabe, né? É que eu só faço negócios daqueles que valem mesmo a pena. Sabes, dama, eu posso te mostrar os sítios vistos daqui. Podíamos ir dar um rolê na praia, tomar um sorvete. Sabes, né? Já. Já é novo aqui na zona. Nunca te vi por aí. Mas eu posso ser o teu guia turístico. Te leva aí nos sítios. E depois, se rolar um clima. Tu sabes. Eu e você. Tu sabes o que é que eu queria mesmo? Sei. Sabes? Sei. Sabes? Sei. Sabes mesmo? Eu queria que tu me apresentasse o teu amigo. Xê. Qual amigo? O distrito. Posso te apresentar na boa. Mas eu digo tchau uma coisa, dama. Ficas muito melhor aqui com o Conguito. Tenho mais pau, Zé. Tropa. Vem. Vem só. Vai lá chamá-lo. Mas eu volto. Vem. Vem. Olhem. Posso só dar uma palavrinha, se faz favor? Obrigado. Eu não consigo convencer o distrito a falar consigo. Não consigo? Como assim? Não consegues? Oh, eu fiz a minha parte do acordo. Fazes a tua, Sosso. Eu não sou capaz. Eu nem quero a cor nenhum. Se o distrito não quer participar na battle, não vai participar na battle. Ou vai? Ou isso, eu acho que o melhor é serem vocês a falar com ele. Reunirem-se assim os três, numa mesa, assim. E confraternizarem como se estivessem numa ceia de Natal. Assim, todos muito bonzinhos, uns para os outros. Ai, ai, ai. Que louva a carça? Parece-me que vamos ter que resolver isso ainda no other fucking ways. Não é preciso, não é preciso. Queria que me levasses a casa do Mr. Pakistan. Sabes, é um favor que eu tenho que fazer com os amigos. Eles precisam de falar com ele e dele, sabes? Já, mas, ó dama, eu não sei se te quer fazer esse favor, pá. Mas é que eu não confio em mais ninguém. Eu sei que... Eu sei contigo estou em segurança. Como é que sabes? Tu nem me conheces. Não sei. Já. Ok, pronto. Se queres assim, tanto ir lá. Já, eu levo. Na boa, quando quiseres. Agora? Achas que posso te dizer aos meus amigos para o direito? Já, se eu crer, por mim é para no bem. Vou só ali despedir-me do pessoal, para nenhuma vez. Vou com aquela nossa amiga, estás a ver? Já, vou com ela à casa do pai. Chefe, está tudo tratado. Eu já vos mando a morada. Até eu já vou a caminho. A gente já trata disso. Desculpa, amigo, mas tem que ir, hein? Negócios muito importantes. Eu pensei que estivéssemos a tratar de negócios importantes. Depois de devolver a mercadoria, a gente trata. Quer dizer, trata se houver alguma coisa para tratarem, né? Eu quero saber quanto vou ganhar. Amigo, desculpa, mas eu agora tenho mesmo que ir, tá? A gente depois fala. Este Lélio é esperto. Estou em Há. É isso, pode. Ficas comigo? É pior. Espero só que as tuas tropas cheguem e depois dou base. Eu não curto muito do gajo, estás a ver? Se não vou com a cara dele, também não vou à casa dele. Então, mas ele ontem ajudou-te e tudo. Não, nós temos um bife já à beira, tipo. E a fogo, tu também tens bife com toda a gente. É pior, tipo, também tenho as minhas tropas, isso. Eu já não sou distrito. Esses gajos têm todos boa mania. Já não és distrito, mas se calhar devias voltar a ser. Os teus amigos estão aí a chegar, ok? Eu se calhar vou dar o base, já? Se precisares de alguma cena, dá a dica. Eu vou ficar cá fora a continuar a situação. Estou-se à boeda vazio. Os puros não estão por aí? Queria falar com eles. Sai onde o distrito foi. Foram com aquela que agora passa por aí. A da mota. Foram a casa do Mr. Pakistan. Estes putos estão-se a esticar, bué. Vou ter que acabar com eles. What the fuck is this? Oh, primo! Chega aqui. Aí é bem, é um bocadenação. What the fuck is this? E aí? Acho que tu queres o paquê? A gente temos um business para ti. Ai, ti que não nos ajudes a partir a boca, é-se Mr. Yu. Vais admitir que na straight haja outro boss para além de tu? Aí é bem, olhou a lente, Jano. Ele é boeda mau, meu. Ele é muito, muito mau. Olha, o senhor de cor esgurra. Fuck are you. You want to fuck Mr. Yu? I don't need your crews. I got my own tools. Fuck a Ciszy Fools with a TV rules. You ain't nothing but a gypsy. Agricultural and a big pandule. Não, dá-lhe. É mesmo assim. Pô, não vai ser isso. O cara é que ele disse, meu. O cara é que ele disse, meu. Mas a gente temos de ser sócios. Podemos fazer bons negócios. Temos ótimos narcóticos. Até vez unicórnio. É isso aí, pode entrar no nosso ônibus ou ficar vendo da bancada. A gente vai ser os próximos a tomar conta da parada. Entra nessa palhaçada é algo incrível, com o nível. Um monte de carrossel tocando bota em mel. Um monte de gatas de bundoleu dançando crevaléu. Creu, 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 creu. Tá entendendo? É, mano, é. Não? Então, mas estes gajos não esperam tiques que eu dei. Tá, gente. Fuck are you. E mas aqui sou eu. Esses niggas são muito boelos. Essas caras, esses cabelos. O Mister U, nós vamos vencer. Não precisamos de ajudas. Esse Ui tem cara de Judas. Judas. Por acaso tens mesmo muito? Tem, tem, tem. Tem, sim, senhor. Não tem. Não vem aqui, não tem. Tem, sim, senhor. Não tem? Baia, vejam as crianças, cheias de confiança, a rejeitar a nossa aliança, a vossa última esperança, bitch. Mas oh, paquistanas, ouve bem, repensa. Abrimos bairro a lotes de bifanas, vais a ver que compensa. Mas se tu queres e estresse com a gente, assina a sua sentença. Não. Chiqui pelas e a lotes. Chiqui-chiqui pelas, 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 pelas. Pelas. Vai querer agora? É agora. Yeah. Motherfucking chiqui pelas. Fuck the azucas, the pimbas, and the lelos. E me miss tudo. This is not your favelas, so get the fuck out of this land before I throw you out of the janela. Yeah, pela janela. Visguem-se daqui, vá. Ide embora. Ponham-se a andar, vá. Docinho, espera por mim, baby sweet. Podemos ir os dois juntos para a escola. Estás com cara de quem quer um chamego meu. És tu? És tão fofo. É por isso é que a fofa do gosta de ti. Depois das aulas, queres vir almoçar a minha casa? Vou-te fazer um doce de leite de moça. Pois eu... Olha para mim, tenho que ir ao médico. Mas eu depois vou lá à tua casa ver que ingredientes usas para essa sobremesa, está bem? Juras? Aham, juro sim, senhor. Então, tudo bem? Não, comigo está tudo bem, mas contigo, ca-ca-da-pesca, meu. Eu te peguei assim na cana e lancei e depois comecei a puxar e elas vêm todas. Eu não tenho culpa, não é? Vês que rolas com peixe assim, ganhaste grande a moral lá na escola. Obrigado. Estes dois sempre tiveram bife. Agora, ou se juntam e mostram o que valem, ou então não valem nada. E o Mr. Yu vale tudo. Olha o que esse f*** está fazendo aqui. Então, você tem algo para resolver comigo. Dividades do paguete? Dividades do paguete? Mas eu devo... Mas tu tens de dar alguma cena, Dred. Estás a passar, olha. Baixinho, não é? Baixinho. Olha essa vista. Esse f*** nunca me deu a minha, sabe? Eu ajudei-te lá no bar. Não, ajudaste-me no bar porque quiseste, Dred. Ajudaste-me no bar porque quiseste. Eu pedi-te alguma cena, por acaso. Mas podia, boy. Podias ter ficado na tua a espalhar cenário. Quiseste-te meter agora, não me venhas com cenas, Dred. Deixa-te de merdas, ah. Reparto aqui a poquinha toda. Sabes que se eu vim aqui é porque não foi à toa. Temos coisinhas para resolver. Oh, puto, eu não tenho nada para resolver. Muito menos contigo, Dred. Oh, eu já nem sequer sou distrito, boy. E és uma merda. Mister U. Dead fuckers in the streets I will blow your fucking head when I see him. Lá dentro de a pitar nos Wands. Em quê? Estás do lado deles ou do meu? Não, boy. Do lado desse gajo é que eu não tô, boy. Mister U. Pst, fogo. Não curto nada desse gajo. Mesmo abusado. E também essa cena de nos querer pitar Wands, Dred. Fora, se não curto, tu achas? F***ed up. F***ed up. Cristóvão, tu gajo não tá a ir às aulas, boy. O plano está a resultar, hein? Pô, não sei não, chefe. Os moleques expulsam agentes lá. Vai resultar sim. Eu ontem fui ter com o Mister U e disse-lhe que os moços eram uma ameaça para ele. E fui ter com os moços e disse que eles tinham que atacar para se defenderem. Pô, e agora? Já tô a sepere. Já tô a sepere. Já tô a sepere. A ganda-prima. A ganda-prima. A tua. Agora, a gente deixamos o carrusel andar e eles papumba-pimba-pumba. Amatam-se todos uns aos outros. É, né? Puxa, é verboz. É bom pra caralho. É bom. É de nós. É boida. É boida. O meu chefe mandou avisar-te que é melhor afastar-te daqueles pimbas, pá. Ah, é? É. Os gajos não são de confiança. Estou a ver que o teu boss está bem preocupado comigo, boy? Está um bocadinho. Estou a ver. Vocês querem que eu me afaste, não é? Para poderem lidar à vontade com os pimbas. É isso que vocês querem? Não é, boy? Não precisas te afastar. Se for preciso, o meu chefe passa por cima de ti. Não tens altura para isso, pá. Os pimbas foram à casa do Paquistão por pôr business. Eles não são quem vocês pensam, boy. Os cabrões fizeram isso. Já. Porra, pá. Não se pode confiar em pessoas com mau gosto musical, pá. Vais falar com o teu boss. E vais dizer-lhe que nós temos que nos unir, boy. Nós é que mandamos na área. Temos que acabar com os putos. Toma, malta. E é já. Tudo bem? Família, como é que não vai para nós? E aí E aí E aí O que é isso? 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 Asunsa, sabes muito bem... Achas que não sei que estás aqui à espera do Cris... Ele disse-me. Isto não é dele, por acaso? Ele não veio até comigo porque disse que precisava de falar contigo. Quase me desligou o telefone na cara. Achas que admito isso? Ele não te ama muito isso. Oh Myrdas, cola o bifo Bifo nenhum. É esta abusada. Vou-te ter que ensinar a ficar no seu lugar. Oh, tu não falas assim comigo. Cris é meu amigo e eu posso estar com ele as vezes que eu quiser. Tu é que ainda não percebeste que te enche essa cara de estalos que te comevisse alguma vez, ao pé dele? Oh, oh... Mas quem é estupa decide quem fala com Cris ou não Vocês são mesmo estúpidas O Distrito morreu e era dele que eu gostava Ainda tenho que levar com as vossas cenas Eu devia ter feito qualquer coisa Mas eu não fui capaz com o Guito E agora, Ui? Ele era a minha última oportunidade Agora vamos ter de vingar o Distrito Isto não fica assim Ele era a nossa tropa Mas nós, eu e você Quem se quiser juntar a nós O Inundar, eles acabam connosco Eles vão nos matar Eu não quero saber disso Tu sabes o que é que nos mata, com o Guito É o medo, o medo é que nos mata Chefe, estamos com um problema A guerra vai arrebentar nas ruas Então na Europa queríamos Não, chefe, eles perceberam tudo A guerra agora é contra o chefe Oh, repasses Olha que travão de combate contra esta gente Não é fácil Não, aí eles não se atrevem Eu não sei, chefe Eu achava melhor recuar e buscar reforços Claro que eles são muitos Eles são perigosos Mas tu consegues saber que armas é que eles têm? Se é palutório, precisa saber que contra o que é? Eu vou investigar, chefe Mas eu achava melhor vocês cheirem daqui durante uns tempos Eles têm mais força do que o que parece Especialmente os putos Então, o botão deste arrebaixo está assim Não, vou nessas situações É louco, fã no gajo Diz lá ao Cristo que eu estou pronto Tu, com aqueles teus mamas de armas e queres Não achas que é demasiado perigoso? Tch, o que é que disseres? Ser o mais nega deles todos Depois tens medo de tudo Ui, não é medo Eu só não quero morrer, estás a ver? Então, olha Não queres vir, não venhas Mas uma coisa eu garanto Ele sozinho Não fica Cristóvão Cristóvão Quero não contar tudo Tudo o quê? O Distrito morreu Por tua causa Odeio-te Odeio-te, eu não te vou perdoar Estás a falar tão à toa Estás a falar tão à toa, de justo Não estavas lá para ver as coisas É, pai, eu não estava Tu não estavas lá para ver as coisas Eu não estava lá E se calhar foi por isso que ele morreu Agora és Dom Cristo, não é? Queres tomar o lugar do Distrito Mas não vais conseguir, ó tropa Não quer substituir ninguém, ok? Só alguma vez tive a Dom Cristo Foi por ti Isso também já não interessa Eu agora estou a Dom Cristo Para vingar o Distrito O que é que tu vais fazer? Vou fazer? Sim Não te interessa Tal como tu, não interessas para nada De justo Como é que é, boy? Posso contar contigo ou não? Ok Nós temos de ter uma carta na manga Só espero que essa carta na manga Não dê merda para o meu lado Então faz o que eu te digo Senão as tuas chatices Passam a ser comigo, boy Conto contigo ou não? Não se preocupe, Lorde Não o vou deixar ficar mal Eles não sabem Ou quem se vieram ter Done Done . 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 Já não temos muito tempo! Só o que é que tens a te fazer? Preparas tudo para a gente voltar em força. Essas armas não são outras, nós achamos melhores. Já é só que apanham estes ziganos para vir, estão muito enganados. Só tens de me mandar dizer quais são as armas deles, hein? Tempo de ganhar guerras com armas já acabou. Vocês não se podem ir embora assim, hein? Acima ou acima! Tchau, tchau! O que é isso? A parties ou a chiques? Nós viemos aqui para vingar o distrito, ok? Eu quero dizer, a capina assim da vajé-jé. Juntamos-nos todos e acabamos com aquela escomalha toda. Oh, tu e Beto? Eu tinha três dias. Eu não quero voltar para o seu, meu. Mas qual era, Ui? Se nós não acabarmos com eles, eles acabam connosco. Pá, tem calma, meu. A gente depois resolve isso. O que vocês vão fazer agora? Vê todos os fãs e 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 os fãs. Você sabe o quê? Os fãs e os fãs e os fãs e os fãs. Eu também vou. Não, tu ficas aqui calada. E tu? Vais-me a Zé buscar os gajos e encontramos no beco. E agora, mister? Eu vou atacar. Reúnam toda a gente, boy. Não, isto não vai ficar assim, boy. Não, não vai, boy. Não. Se os putos vão atacar, também vão levar com a resposta, boy. Já? Eles vão perceber de uma vez por todas quem é que manda na street. É, mas... Oh, mister. Mas não é importante dialogar, mister? Ele toda a gente sabe quem é que manda aqui. Oh, mister. E eu... E não olha-se a leite, alguém se magoa, alguém falece. E alguém falece, eles têm aquele amigo é da Estranho, o Kiko. Acho que o gajo faz uma cena com o cabelo que já matou um gajo em aveiras. Não, esta cena tem que acabar, boy. Eles já fizeram shit suficiente na street, boy. Os mafiosos foram atrás dos pimbas que fugiram cheios da medo, mas eu tenho um trunfo, boy. Que vai parar aqueles putos estúpidos uma vez por todas. E aí, dar MD aos putos, aproveitar o facto deles ficarem desorientados, depois vamos ao rabo dos putos, filmamos, vai para a net. E eles dizem, lol, e depois é viral, é, boy, é viral, a malta vai curtir, boy. Que é nojo, boy. E aí, estemos. Isso mete, boy, dá nojo. Não, não, boy, não, não, não. Minha ideia é outra, boy. O meu trunfo é outro. Isto é misterio. Tá bom. Mister Yu. Mister é quem este gajo. Já perceberam quem é o chefe dos mafiosos? Pois é o careca. O que se calhar não perceberam é que ele combinou com o Mister Yu, raptar a Jupsu para terem trunfo. Ok, ok, vou já para aí. Vá, beijo. Então. Onde é que vais com tanta pressa? Ah, boy, tenho que ir rápido para cima, mas eu vou correr. Então, tenho aqui o carro? Não, obrigada, obrigada. Eu... Eu insisto. Não, obrigada. Não, obrigada. Obrigado. Obrigado. Muita pica, muito amigo, sempre a misturar, sempre a descondar, a fusão de muito som, para inovar, esfreitamente o prazer de querer poder fazer tudo aquilo que te apetecer. Chama um pé com M-A-N, mas às vezes vou plano como Peter Pan, The Wizzle é a minha viagem, pego no mic e fico um pouco selvagem, papo a pula, faça de colagem, sempre a abrir até a próxima paragem. Estou-lhe sempre com a alma e nunca perco a cama, porque sei que o meu brother Jay, quando pega no baixo, malha como um... Distrito! Então, dama, o que estás a fazer aí à toa? Vem comigo. Hoje não vai mesmo dar. Para já nem escurti nada do meu cheiro. Estou a mim que estás a juntar o pessoal todo para lutar contra o Mr. U. Que é o Cristóvão? Já. Então temos de ir rápido, tipo. Não, uma salta daí, então. Estás a pensar que eu vou à pendura, ó, filho? Eu estou comigo, meus putos. Vamos acabar com os gás, talquitos. E nada, logo nos gás. Tu és estúpido, meu. És estúpido, estúpido, estúpido. Por quê, Nath? Então eu estou feito aqui, a Dom Cristo, por aqui. Pensava que tu tens morrido, meu. Coisa, Jão, isso. Ah, Jão, toma lamas essa merda e ajuda a carregar o ladrão. O bom que eu já saio onde é que vamos encontrar o Mr. U, pá. Ah, Jão, com o jeito melhor eu fui buscar mais tropas. Então, vamos, Jão, ajuda, meu. Ajuda, mas é que eu não vou, Jão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas... Estás todo queimado, boy. Isso aí não é nenhum armazém do Mr. U. Isso aí é mazé a grande raiva. Isto, fala de ser uma ganda rave, é ali nos gastão, pá, o Bocas disse-me. E o Conquim também tá ali. O Bocas, o Bocas é o que tá tudo queimado. Ei, sofocas de xequeiro, olha. Então, nós hoje viemos aqui tudo sem harmonia. Tá calado, ué. Estás a dar pra croma agora? Eu depois explico. Estão a ouvir isto, pois? Mas isto é um bar. É impossível isto ter as condições mínimas exigidas pela Azai. O que é que é isto que eu tô a sentir aqui no meio das pernas? Ah, mister, também estou a sentir. Podemos dar uns placinhos de dança. Queres dançar, boi? Nós não viemos aqui pra dançar. Que tá a bater, tá a bater. Pô, que tá mesmo a bater, boi, ou não? Já, isto tá a bater, boi, meu. Olha, isto tá a bater tanto, nós estamos aqui fora e estamos aqui todos malucos, meu. E com sorte não apanhamos o Mister Yu. Já, boi. Oh, estamos ganhando a cherte no gajo e ainda pinto umas damas. Oh, basta, basta. Então, caralho. As armas. Cadaste de gente. Ah, já, refundo, refundo, não, refundo. Já, meu, refundo. Temos que refundir as armas, meu. Já, vou dançar um conher. Já, já, já. Já, bate no rabo e fazes de mim a tua Rihanna. No rabo, ó. Ok, Mister Yu adora um bom pacote. Mister Yu é Mister Dodot. Ah, ah, já chega, boi. É, já chega. Vamos lá dentro checar se os rapazes estão lá, já? Guardem as armas e façam cara feia. E aí, já chega. E aí Salve-me que eu ia morrer eu não fizer nada é que vai morrer E eu vou hoje vamos acabar com isso uma vez por todas homem que homem tem que ter ribas Pistolas Tem esgrimas Já 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 escolhe O meu troco Pega chamas A moeda de mim ao Carucro mista que eu escolho cara não crua e é óbvio que cara 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 E aí a coroa mista escolheu coroa E aí a coroa E aí a coroa Faça o primeiro Arranca Conguito mas aqui é King Kong Aqui todos sabem qual é o meu nome Te vejo na rua tampa no telefone E aí eu não sei nada assim E aí Agora ouve bem o que esse nigga diz Queres ganhar a Bera mas não tens o Fator X Eu posso ser um fidelho mas tu és brefego E abriste um ginásio para esconder a pança Mas fazes anúncios do Euro Poupança E aí E aí E aí E aí Estás a chamar Estás a chamar Estás a chamar Vai-se semem E aí Conguito Eu acho que tu não tens moral Tu não tens valores Tu estás aí Eu ando perto para sentir os teus odores Mas o mais importante E aí É que tu não tens os princípios que o tua avó te ensinou Que benzer E aí A minha esquerda Pac Tá 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 A minha direita Chega pra frente homem Apresenta 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 Pode apresenta Apresenta Este gajo de risco não é, este gajo de risco não é, bora lá. Não há música? Está tudo a dormir. Antes de começar, deixa-me só dizer uma coisa a este amigo. Ele acha que é boss, parece o Capitão Inglaterra. Sabe o que as pessoas acham de piada? Que és um autista analfabeto. Já olham o nome para o nariz deste gajo, ele olha para cima, arrasta o teto. Desculpa lá, desculpa lá. Só uma perguntinha. E esse bigode, o que é isso? Isso é Hitler ou o hipster? É mister ou sister? Ou porque sabes o que é que eu acho? Devias fazer um clíster. Só mais uma coisinha. As tuas amigas são buérapitas. Comparam o rabo com as migas. Sabes o que é que eu acho que elas têm? Têm todas chidas. Mete a enxumaça dos títios. Sabes para quê? Para que me gajo dorme no bich. Calma, 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 calma. Opaque é tu, please. Mete mais tabaco no pico. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Opaque, estás pronto? Eu tô. Oh, meu Deus. Olá, ela. Opaque é isso. Opaque é isso. Joke e mochim. First of all, you can't fuck with this shit. On my back I got congitos and nervous sleep. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. And tell me, what the fuck are you doing? Have a show internal case with zero viewers? You just don't pass off a fat ass with no cash. Broke in your mama's breast. Oh, meu Deus. Just ask them. You just imitate the Beatles from Ask FGM. Oh, meu Deus. Sim, o cara. Eu conheço. Ele começa? Ele começa? Sim, o cara. Ele deu a vez à esquerda. Bora, Grito? Tá no papo. Já tá, já tá. NERB, DISTRIP, NA CASA, CUIDADE, PRESTA ATENÇÃO. Eu vim distribuir chapada num macaque de imitação. Eu agarro-te e rabo-te e pôs amarro-te e rabo-te e te bate. Um taco pesado nessa cara de rabo e enrabo-te com caco. E vou atrás dos teus rapazes e rasgo-lhes esses patos caros. Isto é o velho NERB de uma street nova. Não tomo a rir, troco para orienta, mas é um heróis que eu te giro, mofa. Vamos aí, roda, roda. Tá pronto? Tá? Tá? Bora. Checa, queres ser o Bruno Nogueira? Ainda te falta um bocado, deixas imitações para quem tirou o mesh, traduz. És tipo uma pita, não tens colhões, não tens beida, limitações. Tu imitas para ter piada, eu faço piadas com imitações. Queres ser o Bruno Nogueira? Admite, não és capaz, aprenda uma sede. Foz do Bruno Nogueira, é assim que se faz. Aprendeste a lição de street, acabei de deixar de rastros. Só há um Nogueira para o mundo grupo, chama-se de whisky, Frank Bastos. Tá, tá, tá. E agora vamos para a última batalha. Vamos resolver isto uma vez por todas. Mr. You. Nem roda a moeda, nem vale para o meu nome. Não vale. Don Cristo I, bora. Aguenta, toma. Esta é para ti, paizinho, ok? Estás a ver do quê? O divino tem dízimas e dízimo de seis pias. Estou parecido como o pai assombou nestas rimas. Calma. Não vejo presenças contigo quando me olho ao espelho. A única cena que herdei deste tipo foi um aparelho. Companheiros, vizinhos e amigos perguntam porquê tantos trilhos e conflitos na rua. E eu respondo que é podido ser filho do grandessíssimo filho da... Calma aí, calma aí, calma aí, tá rolando? Rola, rola, rola. Mr. You, estás pronto? Bora. Pega o teu. Pega. Não te quero para filho, nem para enteado. Olho para ti, vejo um cagão. Vejo um falhado. UUUUUU. És o grão das internet, és. O hipócrite não percebe, és. Andas a baitar o meu bigode dos militares, és. UUUUUU. Aê, uê, 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 uê. Eu estava lá esperando esta dica, já. Lupa da Bóra, já. Lupa da Maráb, já. Meus mergulhos, já. Xacarel, tá mais. No que toca a rimar, sou o preferido dos dez. O que tu pedes no bar, o meu único que tu pedes. Ai, meu Deus do céu! O que tu pedes? Mistério!!! 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 Evitaste uma guerra e fizeste uma battle em condições Só por isso, mereces viver Ah po dolo, mas não é só isso. Vamos jogar aqui? Claro que sim, meu! Quantos cavalos é que isto tem, gredo? Já, avisa ao pessoal para fechar a estrada lá em cima. É lá que os vamos apanhar. Já, estás bem. Avisa ao pessoal, avisa ao pessoal. Como você nem consigo fanar o bote? Tô, Kiko. Já, sou eu. Oh, avisa ao pessoal para fechar a estrada lá em cima. Que a gente vai apanhá-los mesmo lá, já. Já, boy. Estão a dar para bravos, mas a gente vai desbravá-los. Desbravá-los, boy? Do verbo? Desbravá-lo, dredo. Oh, caga nisso. Eu já vou a IT também, já. Já, vá, até já, até já. Não, puto, empresta lá o skate, já. Só para dar uma voltinha, ui. Tira a mão, ui. Tão, boy. Só para dar uma voltinha, já devolvo, dredo. Não, puto. Se não emprestares o skate, vou ter-te de girar a bofa. O medo a mim é uma cena que não me assiste. Ai, não. Então, vais levar a bofa. Ah! Leva a bofa! Leva a bofa! O que é que está a levar? És tu! O que é que está a levar? És tu! O que é que está a levar? És tu! O que é que está a levar? És tu! Tu estás a rir o quê, dredo? Ele está a rir. Não, foda-se, orienta-me a zela a um ouro. Vai, rápido. Rápido, dredo. O que é que está a levar? E não tens aí também hora, só para ver? É, porque estou em telemóvel. Vamos deixar lá ver o quê. Xeve, é tarde, dredo. Ficaram, já? Eu falar isso aí. Mr. Yose. Eu, honestamente, vou te alongar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a guerra tá boa. Doe por tiro de urteio, tá? São bom tiro de urteio. Nós estamos a ficar sem munições. E vocês já aprovaram pela morda à primeira. E se nós ficássemos por aqui, já? Já, já, parar, parar, parar era bom. Parar, parar era bom, parar era bom, sim. É, ó mister, então não arrebente os mieles, ó Kiko. Isto é muito melhor que Call of Duty. Um tiro se for sim e dois tiros se for não. Isto é um não. É, ó mister. Parar. Ilequim falta o Kiko. E o beijo? Meu coração é vermelho. Ei, ei, ei. A gente tem os poder. E é vermelho. 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 Tchau. Tchau, Lancho, existo aqui, não é todos os dias que eu pratico este desporto, não é? Temos de ter calminha. Respira forte. Tchau. Ok. Ok. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Este cheiro já não vinha hoje. Tinha saudade de suas. Não é melhor repetir porque a vela caiu. Carreta-se. Tanto é na hora de fazer-me uma visita oficial, é isso mais cheio. Merda de bosta, caralho! Tufar de bosta! O que é que é isso? A parte é hora de cheio. Nós viemos aqui com merda. A gente temos um business para ti. Vais admitir que... A gente temos um business para ti. Eu estava esperando que me descesse o deixa. Estava-me mas essa merda é este que está a carregar as armas. Oi! Calminho, há o evento também, hein? Bora, bora. Não, mas... Porra-se! Continua, continua. Bora! Obrigado. Vais! É das coisas mais bonito às vezes. Eu acho que isso é hoje. Vais! Vais! Isto é cinema, caralho! Vais! 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 Herb District na casa, esqueci-me do resto. Só para começar. Agora espera até eu me lembrar. Uma coisinha, as tuas amigas são boeda-pitas. Comparam rabos com as amigas. E todas têm cidas. Tenho mais... pau. Tchau.